Agora você vai aprender como que faz a validação utilizando o form request, que é a forma correta de fazer validações no Laravel. Então se você conferir aqui dentro de app hoje, HTTP, veja que só tem esses diretórios aqui, controller e midware. Mas agora vai ter um novo diretório que vai ser justamente o diretório que vai ficar em nossas classes para validações no Laravel. Eu vou criar, posso criar por aqui, pelo terminal. Lembrando que para eu utilizar esse terminal aqui, eu tenho um PHP instalado globalmente na minha máquina. Então aqui você vai rodar o comando PHP, artisan, make dois pontos, request e o nome do seu request. E o nome desse request aqui, normalmente você coloca a ação, por exemplo, o nosso agente trabalha com store, então ação é store, que é armazenamento, que é salvar algum registro. E o nome do recurso, como por exemplo, store, product. Eu particularmente gosto de centralizar tanta lógica de cadastro e edição no mesmo validação, para ficar mais, para mim, ficar mais organizado, principalmente quando o projeto vai crescendo. Então eu chamo aqui store, update, product. Se você quiser colocar aqui request, pode colocar também esse prefixo. Então no caso aqui eu vou criar um novo arquivo lá, nova classe chamada store, update, product, request. Meu request foi criado com sucesso, deixa eu passar aqui no terminal. Veja que criou aqui dentro de app, HTTP, um novo diretório chamado request, você pode usar o request caso não for carregado. E está ele aqui. Ele tem dois métodos, o primeiro é authorize, onde você faz uma verificação, por exemplo, se você está cadastrando um novo produto, e quer verificar se aquela pessoa tem autorização para fazer isso. Então uma das formas de validar isso seria através do método authorize. Não é assunto para discutir agora, então eu vou simplesmente passar para true, falar que pode cadastrar. E aqui em rows, é onde nós vamos definir as regras, ou seja, as nossas mensagens, as nossas validações ficarão aqui dentro. Deixa eu abrir novamente com o nosso product controller. Aqui, eu vou comentar esse exemplo. E eu vou copiar todas essas validações aqui. Eu vou trazer para cá, que é aqui que elas devem ficar. Ok, então eu vou definir nossas validações aqui dentro de rows. Um array com as validações. Lembrando que eu podia passar um array também, cada uma dentro de um array. Seria por exemplo essa aqui, se eu quiser passar assim. Esse é do tipo image, required e image. Posso passar assim também. Certo? E agora então, como que eu utilizo esse nosso request aqui? Bem simples. Eu venho aqui no meu controller, e aqui ao invés de injetar o nosso request, eu injeto o nosso store update product farm request. Veja que eu fiz isso aqui, ele já importou aqui para mim, então ele já importou aqui com sucesso. Deixa eu só copiar aqui o nome dele, para deixar bem documentadinho lá. Então eu copiei aqui o path completo. Boto aqui o nosso item, e aqui eu vou passar a documentação correta. O parântoma, ele é um objeto dessa classe aqui. Ok, fiz isso. Veja que meu controle está enxuto. Aqui eu vou simplesmente deixar aquele mesmo ok, para ver se chega aqui. Primeiramente então, só para testar, eu vou errar o nosso cadastro. Então eu vou vir aqui, eu vou vir no nosso products, cadastrar. E aqui eu vou errar. Veja que funcionou normalmente, ele tentou cadastrar, como não atendeu as regras de validação, ele fez o redirect back, voltou para a nossa rota de create, que é o nosso formulário de cadastro, seja a rota que for, onde que você estivesse, e já passou com as mensagens de validação. E aqui então, ou seja, com as mensagens de erro de validação. Então exibiu aqui perfeitamente. E aqui nós podemos fazer várias coisas, como por exemplo aqui, como as nossas mensagens, nossas validações foram centralizadas aqui, isso aqui facilita para caramba, é que eu posso passar um novo método. Chamado message, e aqui eu faço um return, de um array, e aqui eu posso personalizar nossas mensagens de validação, como por exemplo, eu quero aqui falar que quando o nome não for preenchido, então eu faço o name.required, ou seja, quando eu não atender a regra de required, eu posso passar uma mensagem específica, e não a mensagem de full. Então se eu volto aqui hoje, tento enviar novamente, nome obrigatório, se eu quiser validar também, que é a quantidade de caracteres do nome, ou seja, a quantidade mínima, então eu quero validar a quantidade mínima. name.min. Então aqui nós passamos a mensagem específica, para quando a validação é mínima. Para foto, eu poderia passar também, posso passar foto.required também. Se eu mandar enviar aqui, veja que vai pegar nossas mensagens personalizadas, então você pode customizar essas mensagens aqui também. E o legal aqui também, que eu acabei não mostrando, mas que é um recurso que ele traz aqui também, utilizando tanto essa validação aqui, quanto aquela outra que a gente utilizou, o Larva tem um recurso chamado session flash, que é uma sessão temporária. Ele cria uma sessão, com uma sessão temporária, você utiliza ela uma vez, na próxima vez que eu atualizo a aplicação, ela não existe mais. E esse conceito é aplicado nesse caso aqui. Por exemplo, quando eu tentei cadastrar aqui, eu coloquei esse valor aqui, esse valor aqui, ele não vai ter a nossa regra de validação. E se eu mandar enviar, eu vou perder esse valor. Veja que ele validou aqui, isso é com sucesso, falou que precisa ter pelo menos três caracteres, mas eu perdi esse valor aqui. Quando eu fui lá, passou o nosso request, ele criou uma sessão para mim, com o valor desse cara daqui. E eu consigo, então com isso, eu consigo, nesse caso, permanecer esse valor aqui preenchido. Então se eu ver lá no nosso formulário de create, e quiser definir o value aqui, para quando a gente vai passar, então faço aqui o value. Aqui eu vou utilizar a tag de impressão do blade. E para me recuperar o valor dessa session flash, que é a sessão temporária que passa para mim aqui, eu posso utilizar o helper out, passando o nome do campo, no caso é name. Então se existe esse name aqui, ele retorna ele para mim perfeitamente, e vai fazer a impressão dele aqui. O mesmo que eu passo é para o description, para o foto, obviamente não tem como de permanecer ele preenchido aqui. Então aqui eu vou errar essa validação aqui, passar um as para não passar, e eu vou passar um ds para não passar. Então veja que ele continuou com esse cara aqui preenchido, o nosso description que não trouxe preenchido, deixa eu ver por quê. Obviamente fica que eu não passei um value. Simplesmente fiz a impressão, como se fosse um atributo. Atualizo aqui. manda enviar. Veja que os nossos campos continuam preenchidos, mesmo depois de ter feito todo esse ciclo aqui. mikengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengengeng Obrigado.